E a música? Já pintou na sua cabeça aí na infância? Desde sempre, né? Eu, como eu te falei, sou nascido e criado em Salvador, Bahia. Também ali, aqui, né? Estamos aqui. Apesar de nascer aqui, nesse ambiente, que é o ambiente do Axé, eu convivi muito ali, no Pelourinho também, porque minha mãe era professora de Direitos Humanos e Português na Escola Criativa Lodum. Eu não sei se vocês sabem, mas meu tio é João Jorge. João Jorge do Lodum, legal, que já esteve aqui? Isso. É mesmo? Que maravilha. João Jorge fez a gente chorar aqui, falando. Ele é extraordinário. Ele é outro... Ele é absurdo. Então, só por esse tio aí, você já tem que ter um contato com essa música baiana, né? Já sempre tive, né? Ficava ali na quadra do Lodum, né? Cheguei a tocar repique também, ele me levava para o trio. A gente fez muita coisa, né? E aí, manhinha colocava paralelo a isso, até ele também, na casa dele. A gente escutava também, eu lembro. A gente escutava Michael Jackson, Steve Wonder, Luiz Miguel. A gente tinha uma amplitude, assim, Holy Glaciers, Trio Iraquitã. Então, era axé, mas outras coisas também. A gente ouvia várias coisas, assim. E a música sempre foi muito forte dentro de mim, por causa de manhã, né? E aí, eu escutava música castelhano, italiano, internacional também. Então, assim, eu sempre tive essa gama, essa amplitude musical. E sempre curti música. E eu lembrei do negócio que a gente estava falando aqui, de pegar o baba, né? De jogar bola. Uma das coisas que me vem muito na memória, assim, quando fala de manhinha, eu chegava do baba, né? Que era mais tarde, a gente bate o baba, o quê? Uns 16 horas ali, 17 e tal. Chegava em casa. Rapaz, era... Eu lembro como se fosse hoje. Manhã fazendo bolo de cenoura na cozinha. Aí, eu sentia, na escada... O cheiro? O cheiro, rapaz. Aí, eu chegava assim, pô, mãe tá fazendo bolo de cenoura. Isso vem na memória, assim. E escutando a música de Comodoro, ó... Easy, na época. E aí, eu já escutava de longe, porque ela botava nas alturas, assim, escutando a música e tal. E vinha essa... É uma das coisas que vinha na memória também, naquela... Desse ambiente, né? Que eu morei no Cabula. Isso me traz uma lembrança tão gostosa, assim. É gostoso demais. Quando a gente vê um bolo de cenoura, a mãe... É, eu já lembro, eu já lembro. A lembra da mãe na hora. Carimã, que ela fazia também pra caramba. Que é maravilhoso também, né? Carimã. Nossa, ela fazia um bolo de carimã, irmão. Era... Era... Ela... Se ela estivesse vivo, a gente ia levar pra viagem, eu ia pedir pra ela fazer, irmão. A gente ia levar, é sério mesmo. A gente ia fazer, eu ia levar pra banda, pra equipe, pra gente ficar comendo sempre. Ela fazia um trabalho social, é? Fazia também. É isso que você ia falar, que assim que ela... Escola Criativa Mirim Olodum, ela fazia... Ela... Minha mãe ajudou muitas crianças, né? Lá na Escola Criativa Mirim. Ela era professora de direitos humanos e português. Extremamente inteligente, assim. Nossa. Conheci muita gente através dela também. Minha mãe viajou o mundo, né? Com Olodum, né? Com a Escola Criativa. Ela viajou, viajou pra Holanda, França, Bélgica, enfim. Conheceu um monte de lugar. E... Infelizmente, eu perdi manhã. Ela... Ela veio a falecer, eu tinha 19 anos, né? Então... Mas o tempo que eu vivi, eu acho que... Nunca... Eu acho que podia ser mais, né? Aquele negócio que você fala, né? Você perdeu seu pai com 10 anos. Com 10 anos, é. Podia ser mais. Podia ser mais, é. Eu acho que se eu tivesse 50 anos e perdesse ela, podia ser mais, mesmo. É, verdade. Não tem... É... Eu queria ter pelo menos 5 minutos. Que música, assim, que você lembra, assim... Dela? Dela. Rapaz, tem tantas, cara. Outro dia eu tava falando com o meu irmão sobre isso. É... Essa mesmo que eu falei da... Essa música, Isa, eu lembro dela. Michael Jackson mesmo, eu lembro de todas. Tem alguma que você sabe cantar? É, tem essa da... Mande uma aí em homenagem a ela, né? Homenagem a ela. Você falou assim, de forma tão bonita dela, né? Mãinha, né? É tão bonito. Aqui não. Mãinha é porque faz isso daqui, a gente tem que falar. É, mas é um carinho, assim, tão especial, né? I know I stand funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, I know that all I can see best, all in the power. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. That's why I'm easy. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Wow, show, man. Show. Ah, tem várias, tem várias. É, várias. Agora tem uma música. Você falou de fazer uma homenagem a ela. Eu tenho certeza que de onde ela estiver, ela vai... Tem uma música aqui em Castelo Leandro. Eu posso fazer um trechinho só pra você ver? De onde, até inteira, se quiser. Juanes. Assim, ó. Essa aqui, rapaz, é engraçado. Quando eu toquei, comecei a fazer show e tal. Tocar, né? Eu comecei a fazer Brasil mesmo com 12 anos. E aí, toda a visita aqui, de 11 pra 12 anos. Toda a visita, irmão, que chegava em casa, ela falava assim... Ela pediu pra você tocar? Cante essa música aqui pra não sei quem, fulano ver. É mais ou menos assim, ó. Não sei nem se eu lembro mais a letra, mas eu vou fazer aqui. Pra você, manhã. Vem, ó. Vem, ó. In betscultibile, mas isso só lo sai. Eu mero não resta aqui pra esta sera. Amor que não se pronto, está segura Morda se já me senta troco só Porque conheço esse sorriso E o sorriso que é uma morte Me aperta o paradiso E se neve o sangue, eu não me meto mai E me brunha insensate, se chama guai E deve ser isso, a vida é valentura E mas amor, esses timos mais seguros E será eu o morir-me, eu sbalho E me recordou teu amor, a que é perdonado E vez em tu, eu lembrei a cilha do chita Que tere vai, pela minha história travede Na, na, na E aí vai Show de bola Rapaz, tem tanto tempo que eu não canto essa música Mas aí veio a memória toda agora Essa música eu lembro dela Pode, blando Pode